Dona Júlia Maria da Costa, é um prazer finalmente conhecê-la. Todo poeta possui uma musa, uma inspiração. Gostaria de começar perguntando qual é a vossa inspiração. Escrever é uma forma de se evadir no sonho, no amor. E até mesmo quando se escreve em cartas, é uma forma de liberdade. Isso me define. Já faz tempo que não sai desse casarão? Não, se preocupe comigo, eu não vivo sozinha. Tens razão. Mas eu me preocupo sim. Se se importa comigo, me deixa em paz. Tenho medo de tudo o que é presente. Tenho pena de tudo o que é passado. O presente é uma flor cheia de espinhos. O passado. Um perfume evaporado. Um perfume evaporado. Um perfume evaporado. Um perfume evaporado. Um perfume evaporado.